Oi povo, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo super diferente Assim, não super, mas é porque eu fui convidada a participar de um projeto muito legal E eu vim aqui compartilhar tudinho com vocês Bom gente, o projeto que eu tô falando é o projeto Plim Projeto Livre Inspiração Onde eu fui convidada por algumas youtubers super fofas, maravilhosas Que eu quero que vocês também conheçam elas Agora, na vinheta PusexIII G напa macro E aí 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 Bom gente, agora que vocês já conhecem as meninas Eu quero muito que vocês vão no canal de cada uma delas Vai lá, confere o vídeo delas do Projeto Plin Que eu tenho certeza que vocês vão amar todas elas Assim como eu já amo muito E o tema do projeto desse mês de abril Em que eu fui convidada é Comprinhas baratinhas em lojinhas Bom gente, eu gravei um mini vlog pra vocês Nessa lojinha onde eu fui Que é uma lojinha de a partir de um real Pra vocês verem mais ou menos como que é lá Bom gente, a primeira comprinha que eu fiz Foi esses copinhos aqui Que foi um real cada um Olha que coisa mais linda gente Olha que fofura E eu vou usar eles pra plantar cactos Na minha horta vertical Que em breve vai ter vídeo aqui no canal Eu vou fazer uns furinhos nele aqui E vou plantar minhas plantinhas Eu também usei eles Como vocês vão ver agora no videozinho que eu fiz Eu usei eles também como porta maquiagem Porta pincéis, essas coisinhas que eu faço Sobrancelha, uns gloss E também usei ele na minha cozinha Olha como fica fofo Então gente, não tem limites Você pode usar onde você quiser Da forma que você quiser É só soltar a imaginação Gente, um real Fala sério Vale cada centavo Bom gente, eu também comprei Essa placa de MDF Foi cinco reais Cinco reais Ela vem crua assim Tem vários desenhos Mas eu gostei desse daqui E eu vou pintar ela E vou postar lá no meu Instagram Quando ela estiver pronta Eu vou pendurar cintos nela Mas você pode pendurar o que você quiser Pode pendurar colares Anéis, brincos O que vocês quiserem Usem a imaginação Gente Decore o seu cantinho A intenção Gente, desse projeto É mostrar pra vocês Que não precisa de muito dinheiro Pra você fazer uma coisa legal É só você juntar Soltar, né A sua imaginação Juntar com força de vontade Que vocês vão conseguir Bom gente Eu comprei também Esse, sei lá Guardador de talheres Não sei como que fala É pra usar na cozinha mesmo Porque meus talheres Estavam todos jogados Na gaveta E eu comprei Comprei verde Porque é a cor tema Da minha cozinha E foi um real, gente Tem milhares de cores Mas eu quis esse daqui E tô satisfeita Você pode também Estar usando no seu quarto Pra colocar colares Anéis Brincos Enfim O que vocês quiserem Super útil, gente Tá bom Eu comprei também Esse bowl É Bom, sei lá É Potinho de cerâmica Onde eu como granola Com iogurte e tal Eu gostei muito dele Ele é de cerâmica E eu peguei Quatro reais Então tipo Valeu super a pena Eu comprei dois Um pra mim Um pro meu marido E é isso aí Você também pode usar Como porta bijuteria Se você quiser Gente, só tinha imaginação Mas valeu super a pena Quatro reais E ó É bem pesadinho Bom gente Comprei também Esse tapo É grandão Aqui Onde eu paguei Três e cinquenta Gente Três e cinquenta Ele é bem fundo Três e cinquenta Ele fecha super bem Porque assim Como só sou eu e meu marido A gente só tinha Tapo é pequeno Só que às vezes Você faz uma coisa maior Ou às vezes eu gosto De fazer uma coisa E levar pra casa Da minha mãe E eu não tinha E aí eu vi esse amarelinho Aqui Eu achei ele tão lindo E aí eu comprei Três e cinquenta E vai super me ajudar Na cozinha Pra guardar coisas maiores E então Minha última comprinha Não sei se vocês viram Já no meu Instagram Se você não viu Corre lá Eu comprei Umas capas de almofadas Que é essa fotinha aqui E eu falei lá Que eu paguei Um real em cada capinha Sim gente Um real em capa de almofada E eu amei tanto Que eu peguei Voltei lá E comprei muitas outras Mais Olha isso aqui Gente Tenho capa de almofada Até pro ano que vem E todas elas O legal é que assim Eu comprei assim Umas mais neutrinhas Todas eu comprei Joguinho de quatro Pra fazer parzinho Entendeu Mas daí Você pode intercalar Também E fazer um outro joguinho Então além Daquelas lá Que eu já tirei a foto E já postei no Instagram Tem essas daqui Em breve Quando eu colocar No meu sofá Eu tiro foto de novo Pra vocês verem E algumas são dupla face Dá pra você usar Dos dois lados Essa daqui também Então é isso Meninas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Que de alguma forma Posso inspirar vocês A irem nessas lojinhas De xinguiling Lojinhas de a partir De um real E enfim Que tem na sua cidade Aí no seu bairro Vai lá gente Vasculha Bota a criatividade Pra funcionar Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Decorar a sua casinha Organizar de uma forma Muito, muito bonita E também bem baratinha Porque pra caber no nosso bolso Né gente Que ninguém tá rico Ninguém tá podendo Então é isso Convido vocês Mais uma vez A ir lá no canal Das meninas Conhecer as comprinhas Que elas fizeram também Conhecer o projeto Plink É um projeto Incrível Tenho certeza Que vocês vão adorar Elas já fizeram um vídeo De UI De receita também Tipo receita Super rápida Assim sabe Aquelas receitas Meia horinha Já tá pronto Gente É incrível o projeto Então vai lá No canal de cada uma Das meninas Eu vou deixar o link De cada canal Aqui embaixo Pra vocês estarem lá Conhecer Tá bom Então é isso Meninas Eu sei que vocês vão assistir Esse vídeo Eu quero agradecer muito Por vocês terem convidados Nesse mês de abril A participar do projeto Um beijo pra vocês Adoro, adoro, adoro Todos vocês Tá bom Então é isso Essa foi minha participação Especial no projeto Plink do mês de abril Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um like pra mim Se inscreva no canal Que toda semana Tem vídeo novo Se você for lá No canal das meninas Através do meu vídeo Coloca lá nos comentários Vim do canal da Camila Pra mim saber E elas também Que vocês vieram Através do meu canal Tá bom Então é isso Chega de falar Beijo de novo Fiquem com Deus E até o vídeo Da semana que vem Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam Não esquece Tá bom Então é isso Tchau